Alô Gandalf Negra, passando aqui primeiramente pra pedir desculpa sobre o cancelamento do nosso programa ontem com o nosso ex-crack aí, volante João de Ferre, um ídolo, né, João Marques, que na região que eu tô, a localidade que eu tô, a internet não suportava, não suportaria transmitir a nossa live, né, infelizmente, pedi mil desculpas a ele, compreendeu, graças a Deus, deixou já agendado pra uma data mais adiante, a gente, João Marques, vai tá construindo aqui a nossa história, nos ajudando a construir a nossa história nessas conversas, nesses bate-papo que nós estamos construindo, né, nesse legado que a gente tá fazendo e pedir desculpa novamente, pessoal, não é nossa intenção cancelar um evento principalmente dessa magnitude, né, seria um bate-papo muito bacana e as nossas terças e quintas que tem sido rotineiramente é o nosso encontro com vocês, um bate-papo, conversas, resenha muito bacana, mas vamos lá, mudando de assunto um pouco, ontem finalizou a rodada, né, finalizou a primeira rodada da Série B, com o último jogo entre, inclusive, o nosso próximo adversário, Brusque e Mirasol, Brusque venceu por 3x1, e ao final da rodada, a gente, eu gosto de trazer um pouco da seleção da rodada, né, a avaliação de todos os jogos, de todos os jogadores, e nós temos jogador do Vuzão na seleção da rodada, vamos bater um papo aqui, compartilhar aqui com vocês. É isso aqui, ó, seleção da rodada ficou Deni Júnior, né, Deni Júnior, goleiro aí do Vila Nova, e na lateral direita, João Vito, também do Vila Nova, você vê aí que configurando três jogadores do Vila Nova, né, na seleção da, na seleção da rodada, a primeira rodada, é, dois jogadores do Novo Horizontino, um do Botafogo, dois Chapecoense, um do Brusque, um do Esporte, e um do nosso Vuzão, o Lourenço, né, dando sequência aí na zaga, César Martins, Novo Horizontino, tá bem? É, também do Botafogo, Bernardo, Chapo, Botafogo, Mancha, Chapecoense, meio campo, Lourenço, Giovanni Augusto, Chapecoense, inclusive Giovanni Augusto, é um cara, um jogador que teve no Vitória, né, subiu com Vitória no passado, é um jogador que eu gosto bastante, inclusive sempre nos grupos aí, eu sempre tinha comentado, pedindo, pedindo a, a vinda dele pro Vuzão, mas não foi possível. É, temos também do, do Brusque, né, Anderson Rosa, do Brusque, e fechando o meio campo do Vila Nova, Alesson. E o ataque formado por Luca, o Horizontino, e Romarinho, do Esporte. Então é isso, a gente vê que, a gente percebe que, assim, dois times aí, sem Vitória, mas estão com jogadores na seleção da rodada, né, o zagueiro do Botafogo, Botafogo também empatou na rodada, não venceu, Bernardo, e o nosso Lourenço, né, o Ceará que, a gente já comentou aqui, fez uma bela participação, bela atuação, e, e assim, eu gosto de, de analisar esse contexto, porque a gente vê que o desempenho do nosso time vem se destacando diante dos demais, né, é sinal que se a gente sempre mantiver nossos jogadores dentro dessa seleção da semana da rodada, é um sinal que o nosso time tá se destacando, jogadores estão se destacando, nosso time tá evoluindo na competição. Eu acho que, é, caberia também aí, Richard, né, defendeu o pênalti, fez algumas defesas importantes, e, e assim, mostrando um pouco do que foi, a avaliação do, aqui são as notas do, do Ceará, né, aqui nós temos a nota, as notas do Ceará, avaliação do time do Ceará, é, na partida diante do Goiás. A gente percebe aí, as menores avaliações, né, foram Aylan e Mugni, Mugni concorre, né, Saulo Mineiro, tipo assim, não tem como muito avaliar, porque saiu com aquela contusão, no início da partida, né, e os grandes destaques foram Lourenço e Eric Pulga, né, no ataque. Então, assim, pessoal, isso é um, até um conteúdo que a gente pretende ficar trazendo aqui pra vocês, essa questão da seleção da rodada, né, mostrar aqui mais uma vez, que é um termômetro pra gente ver e que o nosso time tá se destacando na competição, né, e a gente vai estar, se Deus quiser, o final da competição entre os quatro times do Acesso. Então, fica aí, fica aí o dado, fica aí o novo quadro, fica aí o novo bate-papo, né, e curte aí, pessoal, curte, se inscreve, compartilha, dar essa moralzinha aí no nosso projeto, no nosso trabalho. É isso aí. Valeu, Gadaya. Até mais. Logo mais, estamos trazendo aí mais conteúdo pra vocês. Valeu, grande abraço. Vamos pra cima, vozão. E aí, gente, E aí, gente,